Olá, queridos, olá, queridas, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Mais uma vez, se você já esteve aqui, se não esteve, meu nome é Ricardo Filtrin, sou jornalista, sexagenário, todo o tempo da máquina de escrever, consegui pegar a máquina de escrever, monitores com tela de fósforo, acho, e até a internet, vejam só onde eu vim parar depois de me tornar idoso, não, vintage, hoje eu vim parar aqui no YouTube para contar histórias exclusivas para vocês e para trazer informações que eu considero relevante. Eu sou repórter por origem de polícia, também fui repórter e colunista de política e fui chefe de todos os cargos que existem dentro da Folha, abaixo de diretor. Isso, minha história é essa, mas eu acabei preferindo vir aqui e tenho um canal de jornalismo independente, uma vez que é impossível se fazer jornalismo independente no Brasil com tanta militância, tanta lacração e tanta gente hipócrita, né? A pessoa tem um partido, tem um candidato e aí vai fazer comentário de política na TV. Não dá, né, gente? Sabe? É que nem um acionista ficar sendo comentarista de ações e falando qual ação que ele prefere. Faça-me, por favor, né? Só um segundo aqui, gente. Só para deixar o QBone lá atrás. Olha, eu tenho feito várias coberturas, hoje eu quero trazer uma... Vejam? Eu sempre me impressiono com isso. Setembro saiu o resultado da revista Forbes, Bispo Macedo com 5,7 bilhões de reais de patrimônio. Agora já se estima que está em 7,7 alguma coisa, 7,2 bilhões. E em setembro sai o novo ranking da Forbes e já tem gente cravando que ele vai chegar a 10 bilhões de reais de patrimônio. Veja, quando ele tinha 5,7 bilhões em setembro do ano passado, ele já era o 64º brasileiro mais rico do Brasil. Então, o que o Edir Macedo já teve? Por que teria aumentado tanto e acham que vai chegar a 10 bilhões? Porque teve aí uma história de uma incorporação do Banco Digimais dentro do patrimônio. Era o antigo Banco Renner, veio para cá, foi para lá. Então, tanto que no ano passado, retrasado, a Record acusou um prejuízo de 500 milhões de reais, mas tinha alguma relação com essa captação, pipi, papó, etc. De qualquer forma, está aqui o Edir Macedo, por enquanto o 64º da lista, ele deve passar, gente. Se ele chegar a 10 bilhões, como disse o Jeff Benício do site Terra, ótimo repórter, se o Edir Macedo chegar mesmo a 10 bilhões, o Jeff até acho que já chegou. Ele se iguala, sabe quem? Os filhos do Roberto Marinho. Porque a estimativa de patrimônio de cada um dos três filhos do Roberto Marinho, José Roberto, Roberto Irineu, João Roberto, cada um tem mais ou menos 10 bilhões de reais, ou seja, 2 bilhões de dólares. Fora a Globo, né? Fora algumas outras coisas que tem. Então, o Edir Macedo chega aí com essa posição de ficar bilionário. Dos pastores Brasil, ele está em primeiro, então, aí 7 bilhões indo para 10. Em segundo está o Valdemiro Santiago, que tem aí seus... Deixa eu ver aqui. Valdemiro deve ter 1 bilhão e 400 milhões. Valdemor. Eu procurei Valdemor. Em vez de Valdemiro, eu procurei Valdemor. E em terceiro, o pastor famoso R.R. Soares. Para quem não sabe, não custa lembrar, o pastor R.R. Soares, ele é cunhado do Edir Macedo, né? O Edir Macedo é casado com a irmã do pastor Romildo Soares. E quem fundou ali no final dos anos 70 a Igreja Universal, muita gente acha que o Edir Macedo não foi o pastor R.R. Soares. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O Edir Macedo também não conta isso na sua biografia. Eles tiveram uma briga muito feia ao ponto de o R.R. Soares largar a denominação para o Edir Macedo e montar dele. E, segundo consta, nunca mais tiveram... Deve se tratar bem. Vão em evento, né? Posse de presidente, etc. E até que eles se tratam bem. Mas nunca mais ficaram amigos. O que eu vou falar aqui, gente, para vocês, é uma opinião que eu já expressei uma vez. E está lá no artigo 5º, né? Inciso 1º, inciso 3º, que você tem liberdade de expressão e de religião. Então, o Brasil é um dos países, se não um país, que mais aceita religiões no mundo. Então, você tem aqui religiões que são caçadas no mundo inteiro. Quem faz a Falun Gong na China está preso até hoje. Há mais de 20 anos. Cientologia, em alguns países como a Alemanha, a Alemanha agora pode. Mas se você... Alguns países árabes, por exemplo, se você está com cientologia, você está preso. Santo Daime, por exemplo, em países muçulmanos, crime. E aqui no Brasil, Umbanda, por exemplo, tem países que não aceitam esse tipo de coisa, né? Fala que é coisa do diabo, etc. O que é um absurdo. Então, a Igreja Universal floresceu no Brasil justamente por causa disso, né? Um lugar que você... Um país que você tem essa liberdade. Mas, para mim, sempre vai ser quase inaceitável. É inaceitável. Essa ideologia neopentecostal. É muito difícil para mim, eu que estudo religião há décadas, aceitar uma... Entender uma filosofia ou uma teologia como essa da prosperidade, né? Que você dá dinheiro para a igreja, você está dando dinheiro para uma obra, e por você estar dando dinheiro para uma obra, Deus vai ficar ciente disso, então você vai ganhar alguma coisa em troca. Ou seja, pode ser um carro novo, eu vejo os absurdos disso, eu quero comprar um carro, a sua empresa vai sair da falência. Olha, eu acredito que tudo isso pode acontecer desde que a pessoa tenha muita força de vontade, intento, né? Intento, intuição, intenção de conseguir todas essas coisas, de aplicar na coisa certa, né? De ter aquela coisa intuitiva de saber como ganhar dinheiro e sair do buraco. Isso eu acredito. Agora, você pagar carnê para o bispo mensal, comprar produtos dele, etc., para você conseguir alguma coisa, eu não consigo acreditar. Eu admiro, admito que a pessoa tem, obviamente, direito de ir lá e dar o dinheiro que ela quiser, o dinheiro é dela, não é da minha conta. Mas eu estou falando do ponto de vista filosófico e prático de uma religião, de uma linha religiosa, que é o neopentecostalismo. Não dá para entender como é que alguém acredita que, em vez de dar 10% do salário, dá 20%, ou de fazer o empréstimo, como eu já vi, líderes religiosos falando assim, se você está duro, quebrado, se vira, arruma empréstimo e doa para a obra, você vai ver como a sua vida vai se melhorar. Ah, é, claro, né? O banco, o banco vai ficar super feliz mais do que ele, do que qualquer outra pessoa. Do que qual, mais que a igreja, quem vai ficar feliz é o banco. E já que eu estou falando aqui do Bispo Ender Macedo, eu quero falar mais uma coisa, está rolando na internet, principalmente lá no PicPoc, a informação falsa, oito minutos e quinze, a informação totalmente falsa de que o Renato Cardoso e a Cris Cardoso, que é filha do Ender Macedo, se separaram. Eu já vi mais de, sei lá, 30 canais diferentes, as pessoas rindo, ridicularizando eles. Não tenho nada a ver, por isso que eu estou falando, assim, eles são estrelas de TV para mim, não interessa que o programa dá pouca audiência, certo? Então, eu sei que é mentira isso, tá bom? Eles não se separaram, eles continuam felizes, é um casal feliz, é um casal apaixonado e tem uma outra coisa que muita gente não sabe, é que se um bispo, Bispo Renato é bispo, se um bispo se separa da esposa, ele cai em desgraça automaticamente dentro da Igreja Universal. Eles não aceitam um bispo, ninguém vira bispo se não for casar. Não é curioso isso? Tem outras coisas curiosas, né? É indicado, os bispos não podem ter filhos, ou seja, eles têm que fazer, inclusive, vasectomia, né? Hoje eu não sei se continua isso, mas não podia ter filho, tem centenas, milhares, talvez, de bispos e ex-pastores processando a Igreja Universal porque falaram que tiveram que fazer vasectomia. Já tem muita gente que já ganhou trânsito e julgado. E eu não entendo por quê. Se você não pode ter filho, tem que fazer vasectomia, eles acabam adotando crianças. Porque uma vez, uma pessoa aí que estuda também religião, a Igreja Universal bastante, um outro jornalista, ele falou pra mim, ele falou, eles não querem que tenha filhos para... eles têm, né? O casal tem adotado também. Eles não querem que tenha filho pra não deixar herança pra ninguém da família. Pra ir tudo pra Igreja. E, realmente, quando as pessoas são doentes dentro da Igreja, aquele fiel que não é casado, que tá morrendo, vocês sabem, né? Eles vão atrás do cara pro cara doar as coisas pra Igreja. Então, eu não entendo isso, né? Pior ainda, gente, pior é quando um bispo trai a mulher e os outros ficam sabendo. E pode acreditar que eles ficam sabendo. Bispos da Igreja Universal ganha muito bem, eu acho que, enfim, cinco, trinta mil reais por mês. Eles têm tudo pago, né? Casa, comida, roupa lavada. E é um estímulo que é feito, que eu também não entendo, e a Igreja estimula eles a gastarem todo o dinheiro dele, não guardar absolutamente nada. Vocês sabiam disso? Tanto que, quando começou o escândalo do Bitcoin, e o cara lá, o faraó do Bitcoin, era da Igreja Universal, e o ex-diretor da sucursal do Rio, que hoje tá aqui em São Paulo, era um assistente aí que quebraram o dinheiro de muita gente, tanto da Record como a Universal, eles caem desgraça e nunca mais voltam para o negócio aí. Então, o que ficaram bravos, o Edir Macedo, o Renato Cardoso mesmo, ficou bravo com a história do Bitcoin, é que finalmente ele descobriu que tinha um monte de bispo desobedecendo eles. Tavam investindo milhões e milhões aí em Bitcoin, que é onde se eu perderam tudo. E eu não sei porquê, não entendo isso, o Edir Macedo, a cúpula da Igreja Universal, estimula que os bispos, pastores, gastem absolutamente tudo que eles têm, principalmente com roupa e com carro. Carro, acho que bispos ganham gasolina e carro bom, carro muito bom. Mas eles estimulam comprar relógio de 50 mil, de 20 mil, sapato da Doty Gabbana, Terno Armani, tudo, porque isso tá por trás da filosofia neopentecostal. Eles querem que os fiéis se inspirem nele, fala lá está um homem bem sucedido, um homem de Deus. Então eu também quero chegar ali. Eu não mostrei aqui outro dia, se você procurar aqui pastores que ostentam, tem vários canais lá no Tic Tic sobre isso, que eles mostram a roupa que os pastores e as pastoras aí usam. Relógio de 300 mil, o Edir Macedo tem um relógio de 600 mil reais, isso que é um Patek Filipe. O Malafaia andando com roupa aí de 10 mil reais. Bolsa, pastora lá da igreja tal com uma bolsa de 60 mil. E eles fazem isso justamente, primeiro, porque eles pegam dinheiro da igreja, ponto, isso não tá caindo do céu, com todo o respeito e sem trocadilho, senhor. Dinheiro não tá caindo do céu, tá caindo o dinheiro dos fiéis. Eles compram isso daí pro fiel dar mais dinheiro porque o fiel vai olhar que ele é bem sucedido, ele vai falar pro fiel que se ele ajudar a igreja, ele vai ser bem sucedido e olha aí o círculo vicioso que acontece nessa história. Repetindo, cada um dá o dinheiro pra quem quiser. E eu tenho o direito de fazer críticas, né? Artigo 5º para quem dá dinheiro pra igreja, artigo 5º pra quem quer falar o que acha da igreja, certo? Mas dinheiro é deles. E aí o que é?